Anãs. Antes da série Os Anéis de Poder, nenhuma tinha aparecido nos livros do Tolkien e nem nos cinemas. A única nomeada foi a Diz, irmã do Thor em Escudo de Carvalho e mãe do Philly e do Kili. A explicação pra isso é porque existem poucas anãs. Elas são a minoria do seu povo, levando os outros povos da Terra-média a acreditar que as anãs nem existem. O Gimli chega a brincar com isso nos filmes, dizendo que as pessoas acreditam que os anãs brotam de buracos no chão. Já nos apêndices do livro O Retorno do Rei, o Tolkien explica um pouco mais sobre isso, dizendo que elas são tão parecidas com os anãos, tanto em voz quanto em aparência. O que nos leva a ter certeza que elas têm barba, que não podem ser distinguidas pela maioria. Os apêndices também mencionam que há poucas anãs, provavelmente menos de um terço de todo o seu povo. O que pode significar que um dos motivos pelos quais nós não vimos anãs, é que por existirem poucas, os anãos preferiram mantê-las em segurança nas cavernas. Já que, óbvio, elas são vitais para a continuidade da espécie, e a quantidade de anãos já é bem pouca na Terceira Era por conta das guerras. Sobre a Diz, a única anã nomeada nos livros, sabe-se apenas que ela nasceu em Erebor, na Montanha Solitária, mas que conseguiu fugir de lá quando o dragão Smaug atacou. Eu tinha alguma esperança de que na série da Amazon eles fossem mostrar anãs com barbas, mas a gente conheceu a Diza e infelizmente ela já tinha passado no barbeiro antes das gravações. No jogo de tabuleiro Jornadas da Terra-Média, a Diz, irmã do Thor em Escudo de Carvalho, é uma personagem jogável. E como a gente pode ver, não há quase nenhuma distinção entre ela e o outro anão na capa. Mas já é o início porque eu quero ver nas novas adaptações relacionadas às obras do Tolkien. Uma anã se aventurando por aí, batalhando, etc. Vou deixar como sugestão dois vídeos aqui. Um sobre a teimosia dos anãos, que os salva de virarem Nazgul mesmo tendo anéis de poder. E outro polêmico, sobre mudanças que a série da Amazon fez em relação ao cânone do Tolkien. Uma dessas mudanças foi tirar a barba das anãs. Obrigado por assistir, até mais.